E aí ela decidiu o que? Deixar o programa. Desistir, não queria mais. Só que é assim, gente. A gente tem um exemplo muito claro do BBB passado. Quando você quer desistir, o que você faz? Você vai lá e desiste. Vai lá e aperta o botão, vai lá e vai embora. Tá todo mundo dormindo, você vai lá, aperta o botão e vai embora e todo mundo aqui fora ainda agradece. Exatamente. Vá com Deus, Thiago Abravanel. Só que aí, a Deolane não. Não, a Deolane foi conversar com as amigas, aí chegou pra ela perto e falou Ah, vocês vão ficar bem se eu for embora. Vocês vão sentir a minha falta. É aquele negócio aqui direto, né? O pessoal faz e o Thiago também já fez isso nessa edição da Fazenda agora. Do tipo, vou pedir pra sair, eu vou embora. Não foi uma vez, foram duas vezes já que ele pediu pra sair. Pois é, eu não aguento mais esse lugar. Gente, se fosse pra sair, tinha saído. Aí a outra fala, ah, eu te amo de coração, não sai. Vamos ver essa cena aí da Deolane chorando. Amiga, me promete uma coisa. Você vai ficar bem? Eu não vou aguentar isso. Você vai ficar bem? Você não vai deixar esse povo mal estar em cima de você. Vá morar? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Amiga, eu não vou. Olha pra mim, você é guerreira. Amiga, me promete uma coisa. Bom, aí fica aí nessa, ah, você vai ficar bem pra mim, não sei o que, você é guerreira, você quer sair, não sei o que. Acaba no final que a Deolane desiste de sair. Ela fala, não vou sair mais, agora você, como ela falou? Ela falou que não ia derramar mais uma lágrima lá dentro. É, que vocês vão ter que aguentar, que ela vai ficar lá até o fim, não sei o que, não sei o que. Foi basicamente isso que a Deolane fez. Não aguenta essas coisas de que, ah, eu vou sair, que é só pro pessoal ficar em volta, bajulando, falando, não, por favor, não vai embora. Agora a gente precisa de você. Não, ninguém aguenta, não.